Senhores, aqui é Denimalziz, senhores. Fala pessoal, meu nome é Daniel, mais conhecido como Denimal. Sou jogador profissional de crossfire pela equipe da Black Dragons. Vou fazer esse vídeo aqui pra convidar vocês pra assistir minha live. Eu vou estar dando dicas no crossfire, eu vou estar ajudando aqui em jogos como Cube, Reforest. O meu ID é ningo.tv barra Denimalz. Então, conto com a presença de vocês. Quem quiser também baixar o aplicativo, cá pode estar recebendo a notificação, então é também a minha live ao vivo. Tamo junto, rapaziada. Fala pessoal. Conto com vocês lá. Achei. O cara morreu pra varanda no bug, viada. Tu tava puto com o moleque que falou que o time era ruim, tava 3 pra 4, e o moleque que a gente matou 17 bonecos, o moleque 1 pra 9 e falou que o time era ruim. É, rapaz, a gente devia estar zoando, pô. O cara tava falando sério, mano, pô. O cara, pô, o nego foi rushar B, eu matei 2, arranquei 42 do terceiro. Matei na granada. Isso aqui é bom, ó. Caralho! O cara tava na piscina, sumiu! Ah, mano, caralho. Ah, que isso, cara. Pô, é isso que pede ranking, rapaziada. O cara do meu time tava na piscina, ele saiu saindo e foda-se, mano. Um cara é janela B e o outro vindo embaixo da varanda, mano. O cara vai vir com a cena não, tem pouco tempo, pô. 60 no armouco, filha. Essa caia é muito boa, hein, guarda, as guardas. Ah, não acredito que ela voltou ao gol. Ai, penei. Caralho, penei pra caralho. Ai, ai. Penei? Caralho, vamos dar roupa pra vocês, foi pro gol. Caralho, Lagoa. Alô, tá me vindo? Caralho, lagoa Refusa Refusa essa porra rápida aí Que se foda Os caras devem estar longe aí Subindo aí, GG Acabou aqui, Werner Bora? Ruxando o meio aqui Ruxando o meio aqui Meio de 1, 2, 2, 2B Fez pro B já? Aham Fazendo piques isso aqui, da hora Só like, quer que a caça aí, Werner Eu te salvei, tá? Salvou não, ia dar na cara dele Embaixo aqui, peguei Tu não viu o dano de turno nele não? Ele tava abrindo, caralho Eu vi ele abrindo, um meio ali Caixinha, caixinha, peguei Pode estar a torre, hein Eu vou defusar agachado Vai defuso Tá caro Caralho, ele tirei 25 dos dois Ó, tem um pro meio Tem um entrando no meio Fica atento aí, ó Caralho, o cara bugou meu recolhe todo Eu ainda matei ele Ah Boa Boa, boa, boa Aí, eu meio Mais um B, mais um B Eu vi o topete dele É você Caralho Caralho, que porra foi essa, rapaziada? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato O cara ficou cego ali na flash de vocês É B, viado Tô muito cego Ah, o cara tá base ainda, viado Que horroroso, mano Caralho, sai da base, mano Caralho, o cara tá base ainda, viado Caralho, mano O cara parado lá Caralho, pinei muito Jesus Tem bomb, tem bomb A caia ruim, a caia ruim, rapaziada Tem um, tem um Passou meio, passou meio, passou meio Passou meio aí Passa aí, pra trás Não, pinei ele, viado 70 dele Ele fez, foi pra base aí Ah, mano, o cara tava dando curve ali Trabalho lindo, cara Adrianinho, viado Peguei lá no fundo Fundinho, fundinho, fundinho É mesmo, eu te jogo agora Não tem bomb não, viado Pode ser que sim Já matei, já Caralho, caralho, caralho aqui Ah, e aí, travou ele Foi mal, foi mal, velho Cara, confia Ah, vou subir aqui mesmo de mal Pode ser igual me mirando Ponte, peguei Ponte, cara Tá meio, mano Ah, meio 64 dele 64, foi torre Tá aí no meio, ó Funduar, sei lá, velho Cara, moleque, eu meiei Ai, olha, os HP que eu tirei Cê repaparam muito, velho 95, 89 e 70 Ah, dá pra ver nada, mano Segue, viado Primeiro, primeiro eu peguei um Consegue Comigo, rapaz Olha lá, lá no respawn, lá no respawn Deixa ele passar pro botão Consegue, viado Não sei Tô vendo nada Vem lá, vem lá, vem lá Tô meio aqui, mano Tá pegado aqui Bombe é nosso, vem lá Ai, 90, viado Tem um meio Tem um ponte Quê, 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 Kels? Olha, tive que ser enviado Eu apertei um botão aqui, mano Tô indo no meio aqui, Daniel É o hack, tá, viu? É o hack, é o hack Acho que ele tá meio, velho Onde, onde? Tá dando bomba e deu fusar Olha lá Tá fundo ar Tem uns dois fundo ar aí Vou pegar, vou pegar o made out, velho Relaxa Deixa que eu pego É, tira a cara aí Boa, boa Agora dá pra rushar o B, velho Confiar, bora, bora Tá cego, tá cego Caralho, velho Eu pensei que ele tava na parte de trás da porta, lá dentro Ele tava aqui, ó Ele tava em cima do bagulho, né? Boa, bom round, bom round Ele ficou cego na minha vang Caralho, né? Eu não entendo de tirar aí, ó Vamos ver Peguei, peguei Meio e meio lá, capacete Quanta porra Vamos lá Pega o meio, velho Bombe um Aí embaixo, embaixo Dois aí, dois aí Mais um up, um up Vai pro Tá me garado, cagaram pro fundinho ali, Bia Boa Boa Tá confiante Calma, é mais rodando aqui Tem um bomb, tem um bomb Peguei 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 Aham Nice Ai E aí o dano é esse cara Tá me quase agora, aham 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 Não Aham Pinei 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 Aham Caralho Tirei e cem dele Caralho Pinei 3, 3 Ahn Caralho Tem abrimira e mirando o MF Topei que de alguém aí Topei que de alguém aí Topei que de alguém aí Topei